Da Rede Bong de televisão no ar, o programa Leola! Oh, meus amados e queridos, muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Você que está nos outros lugares e em qualquer lugar do Brasil, pode começar a ligar. Já estamos com 2.336 pessoas fazendo as ligações aqui no nosso programa. Lembrando que hoje, hoje nós estaremos dando uma bênção especial aos nossos amigos da cidade de Bananal. Muitos testemunhos aqui, estamos com aproximadamente, como você vê aqui já no nosso quadro, 8 mil pessoas ligando. Vai ligando o Brasil, vai ligando o Brasil, vai ligando o Brasil. Temos testemunhos de muitas coisas boas, temos um testemunho especial. Vai ligando o Brasil, vai ligando o Brasil. Já estamos aproximadamente... Desculpem, estamos aproximadamente com 8 mil pessoas. Daqui a pouco, quando estivermos com 50 mil pessoas, eu vou estar ajudando você numa coisa muito boa. Você vai ver, você vai gostar. E vamos aos testemunhos dessa noite. Meu irmão Xeris Kislau, o irmão já tem alguma ligação aí já? De testemunho, irmão Xeris Kislau? O São Paulo Brasil, Sempre morrowou, Gramos a broca, Soma do Brasil. Crata Livre, Acaba do Brasil. O Padre do Brasil Música, E o horário Sim, meus irmãos A você de Bananal Já estamos com aproximadamente 17 mil ligações Vai ligando, Brasil Vai ligando, Brasil Vai ligando, ligando, ligando Lembrando que nesta sexta-feira Eu estarei na cidade de Bananal E convoco toda a população de Bananal Para levar sua banana Para levar ao seu copo Porque eu vou estar ungido a banana Eu vou ungir a banana E você ao comer dessa banana Vai sentir o gosto da banana E você vai sair leve e solto da reunião Estarei em oito reuniões Seis da manhã Sete da manhã Oito da manhã Nove da manhã Dez da manhã A das onze é especial A das onze é a sexta especial E depois estarei às sete da noite E às oito da noite Eu conto com você aí de Bananal Vamos a mais testemunhos Lembrando que nós já estamos aqui Com aproximadamente Dezenove mil pessoas Nos ligando É muita gente do Brasil É muita gente de qualquer estado brasileiro Ligue e participe Vamos agora com nosso irmão Stanislaw Irmão Irmão tem mais testemunhos aí De fé irmão Eu tenho sim Obrindo Estamos com nossa irmã Da cidade de Cascavel Ela nos conta Que ela foi picada Por uma cobra E bem na hora Em que o senhor Estava falando Das ligações A cobra picou ela E a cobra Ah irmão Olha o milagre A cobra morreu Este é um dos testemunhos Entre tantas e outras ligações Que eu tenho aqui Viu irmão Maravilha O Brerio Stanislaw Já estamos nos aproximando De vinte e nove mil pessoas Daqui a pouquinho Eu vou estar fazendo Uma prece Bem poderosa Aquela prece Que derruba as coisas ruins Aquelas coisas ruins Lembrando Que sexta-feira Eu estarei na cidade De Bananal Todos estão cordialmente Convidados Em Bananal Olha aqui Estamos já Chegando no finalzinho Do nosso programa Com vinte e nove mil pessoas Ligando Vinte e nove mil pessoas Ligando E você pode continuar Ligando 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 Vamos agora É Ouvir O momento Do copo com água Aqui está o copo com água Você vai beber Este copo com água Você vai tomar Desta água Você vai ver Que depois que você Tomar desta água Estamos com vinte e nove mil Pessoas Ligando Depois que você Tomar desta água Estamos com vinte e nove mil Cento e setenta e cinco Pessoas Ligando E depois que você Tomar desta água Trinta mil pessoas E maravilha Irmão Trinta mil e cento e setenta e cinco Você vai tomar Desta água Quando nós estivermos Com trinta e duas mil Pessoas Você vai beber Desta água Nesta noite E você vai ver Que ao beber Desta água Trinta e duas mil Pessoas Ligando É Maravilha Continue ligando Continue ligando Porque sexta-feira Eu vou estar em Bananal Trinta e três mil Pessoas Ai Maravilha Maravilha Continue ligando E agora Eu vou dizer Para você Vou fazer Aqui da água E você vai Continuir ligando Trinta e quatro mil Pessoas Ligando 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 E agora Água Trinta e seis mil Pessoas Ligando Trinta e sete mil Pessoas A ligação Aqui Maravilha Maravilha O Brasil Ligando O Brasil Participando Sexta-feira Eu vou estar em Bananal Trinta e quatro mil Pessoas Meu pai Do céu Que beleza Trinta e seis mil Pessoas Aqui Trinta e sete mil Você da banco Você da rede Bond De televisão Tchau Acabou o programa Beba da água E não sinta mais sede Nossa Trinta e nove mil Pessoas Obreiros Uhul Que maravilha O invadio foi bom Tchau 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 Tchau